1, 2, 3 e gravando Fala galera, fomei, isso é o Tico, o que 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 fala? Fala galera, fomei, isso é o Tico, o que que fala? Entrou dessa vez por um vídeo de vocês Muito divertido de Heróis do Amanhã Essa série aqui, vocês vão pro Grambar E eu te vou deixando aí o seu beijo, like, aproveitando Segue no Twitter e no Instagram Que é muito importante, eles vão estar aparecendo aí na tela Aí embaixo, então segue lá que é muito importante E tá rolando uma posta no canal Que é o seguinte, olha só Se a gente pegar 100k de inscritos até dia 1 de março Eu vou pintar meu cabelo de vermelho Então já se inscreve e manda pra algum amigo Que rapidinho a gente chega lá E gente, olha só, hoje temos várias novidades pra contar E também temos um herói pra gente fazer O herói, tá ligado? O primeiro herói Aí você se pergunta, ah Nitor, você já não tem um herói? Não gente, isso daqui, ele é um vilão Ele é o Capitão Frio, tá ligado? Que é o vilão do Flash, inclusive ele é o Snart Tá ligado? Esse é o nome dele, ele é verdadeiro Lá na série do Flash, pelo menos, né? Então, é... O nosso objetivo hoje é a gente fazer O primeiro herói do Heróis do Amanhã Mas antes eu queria mostrar uma coisa Vocês estão ligados que eu perguntei pra vocês Qual era o alimento que o Richard comia Que é a minha cobra, né? O Richard comia E vocês me responderam uma coisa Que era um rato Olha só, se eu te dei dano nela E aí eu tiro ela daqui, ó Pô, eu tirei Eu dou esse rato cru pra ela Toma aqui, minha amiga Olha só, cura a vida inteira dela Eu acho que cura, tipo, a vida toda Ou quase, eu não tenho certeza Tá, e agora a gente pode andar com a nossa Richard Sem ter medo de ela levar dano Tá ligado? Eu posso levar... Ai! Ai, tá levando dano! Sai daí, Richard Você tem que tomar muito cuidado, Richard Com o pessoal Principalmente com o Tiff O Tiff, infelizmente, ele não tá aqui hoje Porque, né? Infelizmente, o PC dele tá bugado Mas tudo bem Olha só No último episódio, né? A gente fez o Capitão Frio Que é esse negócio aqui, né? Esse vilão aqui do Flash E é o seguinte Ele tem a arma dele Que, no caso, é o Cold... Cold... alguma coisa Esse aqui, ó Cold Gun Que, no caso, é uma arma que solta gelo E pra gente fazer ela Era muito difícil Por quê? Porque tinha que ter um gelo Aí você pergunta Ah, Richard, mas não é fácil pegar gelo? Infelizmente, nenhuma das nossas picaretas Ela tem seu Qtode Que é o material que precisa pra gente pegar Os minérios As coisas que não dão pegar normalmente, né? Tipo, uma terra com grama em cima Essas coisas Mas, eu acabei pesquisando Pesquisei bastante Porque, né? Vocês queriam ver isso Então, eu decidi fazer Uma picareta de esmeralda, né? Que eu descobri Que ela tem seu Qtode Olha só Que coisa linda E, basicamente Para a gente Conseguir Como é que eu vou dizer pra vocês? Pra gente conseguir o gelo A gente precisa de seu Qtode Então, não é muito difícil E aí, só sobrava Eu procurar algum lugar Pra ter gelo, né? Que, no caso Eu escolhisse aquele lugar Tá vendo? Porque Vocês estão vendo Que tem neve ali, né? Tem neve ali, entendeu? E, onde tem neve Pode ser criado gelo Geralmente, eu acho que é isso Tá ligado? Pelo menos, essa é a lógica Que eu tive, né? Então, não se preocupe Porque eu acho Que deve ter gelo lá Porque eu coloquei água lá Tá ligado? Se não tem gelo É porque a minha teoria Ela estava totalmente enganada E eu estava errado Calma, deixa eu ver Se tem um bloco por aqui Ah, eu tenho um pack aqui E uma terra Beleza A uma terra é a coisa Mais importante de todas, entendeu? Porque ela é que vai me dar A altura de verdade Aqui, a pedra Ela não serve pra nada Mas a materna serve Beleza, vamos subir por aqui Vamos por aqui Por aqui Ai, ai, ai Eu descobri, gente Acho que o lag aqui Do heróis do amanhã Que dá às vezes, tá ligado? Eu acho por falta de memória RAM Porque minha memória RAM Ela não é muito, tá ligado? É meio pouca E isso é um problema Mas não se preocupe Que com o tempo eu resolvo isso Olha só É verdade A gente tem vidro Não, vidro não Tem gelo Eu coloquei em dois lugares Aqui, olha só Fez Eu acho que é quando chove Cai neve, tá ligado? Eu acho que é nesse tempo Que ela cria o gelo Aqui, ó Vamos pular por aqui Vamos pular por aqui Ai, que beleza E ai, a minha loja Pra tirar um pouco o lag Do heróis do amanhã Eu tive que tirar um pouco Das coisas que geralmente Eu deixo aberto Tipo, o Google Chrome Essas coisas E eu tiro o máximo possível Que dá, tá ligado? Pra evitar de lagar Mas, às vezes, não tem como Eu não sei Se tem algum mod Que é muito pesado Eu não sei Eu tenho até uma ideia De deixar uma de pack Pra download, tá ligado? E vocês poderem testar Se vocês puderem, né? Porque se você souber Aí eu queria muito E aí você pergunta É, Nitro Qual vai ser o herói Que você vai fazer hoje? É o seguinte O herói que eu estou planejando fazer É o É, onda térmica Ai, droga Eu esqueci de uma coisa Nossa, agora que eu vi Eu não tenho um botão de pedra Ah, beleza Lembrei agora Que eu fiz algumas coisas Que eu tive que fazer Isso daqui, né? Então agora eu tenho um botão Ahn É Agora eu tenho tudo, né? Vamos lá O ferro aqui Isso daqui Isso daqui Aí eu coloco Gelo aqui E o botão Nesse lugar E fez a minha Cold Gun Que ela é a nossa Arma de gelo Agora a gente pode congelar os bichos Eu não vou congelar O Richard Porque o Richard não merece isso Tá ligado? Certo Olha isso Congelar a parede Eu não sabia congelar a parede Essa parte eu não sabia Mas olha que legal Ele congela tudo Uh, muito massa Que eu vou congelar Esse guaxinim É guaxinim não Isso aqui eu acho Nossa, travou Ah, beleza Quando eu tentei congelar o bicho Ele não é congelado Gente, esse bicho aqui é imortífero Ele não É, eu acho que tá bugado Só mesmo É Eu não sei quando Eu tento acertar algum bicho Eu acho que o Minecraft Tá falando assim Sem matar bicho Ah não, agora deu Ô Nossa, é muito forte Esse negócio aqui Dá oito de dano Calma, vamos lá matar aquela ovelha Ah não Eu acho que dessa distância aqui Não dá pra mim acertar ela Nossa O gelo sai rápido, né? Ele derrete, né? Óbvio, né, Nitro? Olha isso Ele é muito poderoso Calma aí É tipo assim Mas ele tem um limite de distância, né? Vamos ver Dá aqui, acho que dá já Ah, moleque Dois danos já matam tudo Eu acho que ela dá sete, né? De cada vez Então ela é bem poderosa Inclusive Dá pra fazer uma torre com ela, tá ligado? Tipo Ô, eu quero subir É, é Dá até dá, né? Só que é muito difícil Porque ela sobe muito pouco, né? Ah, não, não Se for assim, dá Tipo Acho que se eu tiver uma pessoa comigo, tá ligado? Eu posso fazê-la subir assim Tipo Soba, meu amigo Você conseguirá voar aquelas estrelas Com o meu poder de gelo Beleza Bem, isso daí já foi, né? Eu não quero mais ser vilão Agora o Nitro vai ser um herói Que no caso O herói que eu escolhi Porque meio que a gente tem o limite de herói pra escolher, né? Por enquanto, né? É o seguinte É, quando a gente comprou o herói do Tier 1 A gente poderia comprar os heróis do Tier 2, né? Que no caso Já é esses daqui Que no caso Eu não tinha visto três aqui Mas tudo bem Olha só A gente tem 30 Tutridions Que eu vi que dá pra comprar quase tudo, eu acho, né? Acho que dá pra comprar quase tudo Então o herói que eu deixei de fazer É esse daqui do Fighting Storm, né? Que no caso Em português, né? Na série do Flash Foi traduzida pra Nuclear Que é aquele doutor que funde com o Jackson Só que eu não tenho certeza Se eu quero fazer o Fire Storm agora Porque na verdade eu não tinha visto o Arrow Nem o Homem-Formiga Que são heróis legais Mas Quer saber? Eu vou fazer o Fire Jackson Porque era o que eu tava planejando o tempo Então Meu Deus do céu Agora que eu percebi, gente Falta um Tutridion Meu Deus do céu Calma, 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 calma Pensa, pensa, pensa Lascou Eu não esperava pra essa, gente Eu achei que 30 dava pra comprar tudo Calma aí A gente vai ter que ir lá procurar, então Ai, meu Deus do céu Você tá me preocupando com a minha cara Ai, a gente vai ter que procurar de novo Ai, meu Deus do céu Então eu vou fazer o seguinte Olha só, gente Não era que eu consegui um Tutridion Eu volto aquele gênero pra vocês Beleza, gente? Bem, gente, olha só Peguei 4 aqui por garantia Eu acho que agora dá, né? Espero que dê Espero que dê Ah, beleza Tá, falta só a botinha Nossa, a botinha foi cara, hein? Meu Deus do céu E vamos tirar aqui a nossa armadurita Armadurita E colocar a roupa do nuclear Agora nós somos nuclear Que no caso, meio que o nuclear Ele é a fusão de duas pessoas, tá ligado? Que tipo, acho que tiveram contato com o nuclear Ah, não É... Eles foram contaminados com a força Como é que foi a aceleração? Qual era mesmo? Eu esqueci Lá no Flash eles contam, tá ligado? Eu sou um cara muito viciado em Flash Porque eu assisto muito Mas eu não tô lembrando agora O que que eles... Não, eles são metal humanos, tá ligado? Só que o que que eles são antes de doendo? Acho que é matéria escura Alguma coisa do tipo E agora somos heróis E ele faz muita coisa legal Tipo, ele solta bola de fogo Bola de fogo! Pou, seu bicho feio Pou! Olha só que poderoso Ele é... Nossa, muito bom, muito bom, muito bom Esses heróis aqui, gente É fácil de fazer Eu sei, tá ligado? Mas a gente também tem os heróis do Unlimited Super Heroes Que são bem mais difíceis de fazer, tá ligado? Eu acho que são Se eu não me engano É... Não, não, não Calma aí, ó Desses daqui pra baixo São os heróis do Unlimited Super Heroes, tá ligado? Tem mais alguns, tá ligado? Só que é mais difícil de fazer Mas tudo bem, né? Temos aqui também A gente tem por aqui O Flash A gente tem o Robin A gente tem o Kid Flash O Hulk O Homem-Formiga também Esse Homem-Formiga é diferente Que é o dos Vingadores A gente tem também esses Carrethons Que é um espantado, tá ligado? Que é inimigo também O Ultron Que é da... Dos Vingadores, né? Que no caso O Vingadores É a vingança de Ultron Uma coisa, tipo, eu não lembro A Era de Ultron A Era de Ultron, se eu não me engano Ah, Mulher e Gato Tem a ideia de Pulk Que vai lançar o filme recentemente Vai lançar outro filme agora, né? É... Temos o Homem-Aranha Temos aqui o Wolverine Temos vários heróis muito legais Calma aí, vamos só descobrir o resto dos poderes aqui Porque, pra quem não sabe Ele tem vários poderes muito legais Inclusive, deixa eu só dar uma olhada aqui Porque eu vou encontrar os aqui E ver os... Calma aí, vamos trocar os switches deles aqui Switch... Beleza Trocamos aqui Vamos ver aqui, ó Gente do céu Calma, que poder da moda esse aqui Olha aqui, ele só, tipo, uma rajada Calma aí Eu ia matar ali o irmão do Richard Calma aí Vamos soltar fogo nele aqui, ó Fuuu Então, gente, olha só Vamos tentar usar aqui os poderes dele Pra ferir alguma vaquinha, pelo menos, né? Eu acho que uma vaquinha ele consegue, né? Vamos lá Ah... Não dá tanto dano assim Quanto esse daqui Que só, tipo, uma bola de fogo, né? Mas, mesmo assim É um ataque muito poderoso, tá ligado? Eu acho que é um ataque muito forte Calma aí, deixa eu ver se ele tem outro Não, ele não tem outro, gente Aparentemente, ele só tem dois ataques Que, no caso, é esse daqui E o bola de fogo Não é tão poderoso? Não é tão poderoso, entendeu? Ele é... Ele é, tipo, meio fraquinho Ah, a gente conseguiu mais... Mais ovo de cobra Da nossa amiga Richard A gente vai poder dar uma irmã pro Richard O Richard Ele é minha irmã, sua irmã, tá ligado? Calma aí É... Não, até eu confundo onde a minha base secreta, tá ligado? Vamos descer por aqui Calma aí Vamos descer por aqui Beleza Ah, vamos descer por aqui Ah, não, calma Isso aqui é água Pera aí Calma aí Apesar que eu não sou, tipo O nuclear Ele não é bem, assim, tá ligado? Tipo, feito de fogo, né? Ele é... Ele é nuclear, tá ligado? Uma coisa... Uma coisa nuclear, entendeu? Ele não é bem feito isso Bem O nuclear Eu acho que é um dos Os heróis mais legais, tá ligado? Se eu não me engano Depois Ele não tá mais no Flash Ele tá no Legends of Tomorrow Ô, gente Não, não é real Esse nome é muito difícil de falar Legends of Tomorrow Ai Eu botei fogo no ovo Meu Deus do céu, gente Eu sou um criminoso Sou criminoso Pronto Olha só, agora é só Esperar ele nascer E vai nascer o irmão do Richard Eu... Eu não sei O irmão do Richard pode chamar como, gente? Pode chamar... Hum... Aventura Esse aqui vai ser o Richard E esse aqui vai ser o Aventura Ah, eu estou... Não, 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 não Calma aí Agora que eu pensei na coisa Você é o Richard Então o nome dele vai ser Bears Bear Grylls A gente vai ter nome de aventureiro aqui, ó Bear Eu acho que é assim o nome dele Grylls Eu espero que seja assim o nome dele Eu acho que é assim que se escreve Bear Grylls Olá, meu amigo Bear Grylls Você é irmã Inclusive, tem a mesma aparência É os dois irmãos aventureiros O Richard E o Bear Grylls Os dois irmãos da selva Vocês agora serão os... É... Os protetores do nosso lugar Inclusive, vamos até guardar O... O... Nuclear aqui Porque Eu acho que... Tá ligado? Vamos guardar por aqui por enquanto Tudo bem, vamos só guardar Só pra ver como é que é De longe esse lugar Pegar aqui, ó Colocar minha armadura Do Capitão Frio Olá Nossa, essa aqui é a nossa primeira armadura de herói Gente, na real É muito bonita a armadura do Firestorm Eu acho que ela é bem bonita, ligado? É bem da moda Na verdade, tipo Se eu olhasse de longe Tivesse um capacete do Flash aqui Eu acharia que é um velocista Porque, fala sério Tipo assim Aqui no Minecraft Pelo menos ela parece uma armadura de velocista Na real Porque, tipo Parece que é uns raios aqui Tá ligado? Os negócios assim Mas, né Mesmo assim Ela é bem bonita Calma, vamos trocar aqui, ó Olha É legal que tem esse mod que troca muito fácil Só eu Aperta shift Pou Trocou rapidão É tipo Flash Calma Hora de lutar contra o crime Primeiramente eu era um criminoso E agora eu sou um protetor salvador da terra Inclusive, agora ele salvou o tempo, né Ele não é mais protetor da terra Ele é o protetor do tempo Junto com Nossa, agora que eu lembrei Calma, agora que eu pensei numa coisa O Capitão Frio, querendo ou não Ele é um herói também Mas ele é tipo o Deadpool, né Ele é tipo um anti-herói Porque, querendo ou não Ele também salvou o mundo Por causa que No Lendas da Manhã Ele já salvou várias vezes Inclusive, ele salvou a equipe dele Se sacrificando Você é um herói também, meu amigo Mas eu tô considerando que esse aqui É o meu primeiro herói Que no caso É ele O Firestorm Que ele não é um herói, tipo Tão poderoso Não é tão poderoso, tá ligado? Fala a verdade Eu acho que um herói mais poderosos daqui É o... O Marciano É, o Marciano Porque ele é um herói muito poderoso Só que, olha só Agora que a gente comprou ele É... O Firestorm, né Que no caso é o Nuclear Agora a gente pode pegar vários heróis novos aqui Tipo o Prometheus Que eu não sei qual que é esse aqui Deve ser novo Eu não acho o que é Tudo bem Temos aqui o Killer Frost O Reverso Flash O... O... O Sr. Cacto Por que eu queria isso? O Flash O Flash do Hunter Solomon Que no caso é o Flash Reverso Não, é o Flash Zoom Agora eu acabei de ver O Jerry Garrick Que é aquele Flash meio velho O Rival Que é o inimigo do Kid Flash O Trajetoric Que se eu não me engano É a filha do Dr. Will Eu esqueci o nome dele Tá E o Zoom também Tem vários heróis aqui Legais pra gente fazer E vilões muito bacanas Que a gente vai poder fazer no futuro Que eu acho que vai ser uma coisa legal Eu acho que vai ser uma coisa bacana Mas, pessoal Olha só Caso vocês tenham gostado desse vídeo Já sabe Deixem seu vídeo no like Compartem com seus amigos Um grande abraço Valeu Falou E tchau Fui